conseguiu ver e a gente sempre gosta de ter gente, nossa família é festeira e gosta muito, muito, muito mesmo de ter gente, em nome de todos, de todos da família, muito obrigado, quero agradecer aqui minha futura sócia, doutora Isabela Cortez, que em breve abrimos Bruno e Cortez Advocacia, com a benção do Divino Espírito Santo, vamos fazer sucesso, igual a todos vocês que estão aqui, em nome de minha mãe, em nome de todas as famílias Bruno, não vou citar nome de um, para não ser injusto, então todos vocês, sintam-se acolhidos, que o bom Jesus dos passos, que o Divino Espírito Santo, que todos vocês, que creem em Deus, em um ser superior, que se fortaleça, e que um dia, todos nós, juntos, unidos, podemos viver um mundo mais solidário, a solidariedade, é um caminho, ainda a ser seguida por todos nós, e em seguida, vamos seguir uma frase da bandeira do Divino, que a nossa mesa seja farta, então, vamos ter só uma paciência, no mesmo estilo de Bruno, que a gente não gosta de colocar comida do prato de ninguém, a gente gosta de colocar comida na mesa, para todos se servir, então, vamos só cantar aqui os parabéns para minha mãe, vem mãe, para a gente cantar os parabéns... Que Jesus, que Jesus, que Jesus, que Jesus, nessa nossa irmã, que Maria aguarde dentro do coração... Quero agradecer a todos, quando o Marco me deu esse recado de Orestes, que mandou, me dizer, eu pensei que era mentira, aí eu disse, Marco, o Duque estava falando é sério, ele disse, é, porque ele fez brincadeira, E o padre está sabendo disso, tá, é verdade, mãe, eu não estou mentindo, e se ela aceitar, nós vamos fazer a festa do Divino, pois tá bom, eu tenho outra programação, aí o Marcel disse, vamos cancelar a luta, porque o Divino é uma vez por ano, e ninguém sabe que quem tirar depois vai dar essa oportunidade para a senhora, Aí eu cancelei a outra programação, aí eu cancelei a outra programação, feliz, de ter convidado meus e meus amigos, minha família, estão todas junto comigo, então, muito obrigado a todos. O Divino Vão abrir sua morada Pra bandeira do menino Ser bem-vinda Ser louvada Ai, ai, ai Deus nos salve Esse devoto Deus nos salve Meu Deus te abenço Amém. Amém. Amém.